Nesta noite, fecham seus olhos e adoram a Ele, aleluia, porque Ele está aqui, Ele tem cuidado muito que não se espalhe, por mais que você não veja, Ele está cuidando, Ele está até louco de nós, aleluia, 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 aleluia. Já não cabe mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está rebote e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus anos compreender, mas prefiro confiar sem me entender. Eu creio em ti Eu creio em ti Aleluia, 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 aleluia. Atenção 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 Glória a ti terás, esse gelo é necessário pra te amadurecer, e depois, e depois, vem a vitória, aleluia, é só o Senhor, vai passar, confia no Senhor, aleluia, oh, aleluia a Deus. Eu fui, nos exime, eu amo pra ti, oh, aleluia, agora é o Senhor, aleluia, Ele está neste lugar, aleluia. E eu sei, é bem maior, quanto eu sei, tua boa irmã, em plano de fé, se abraço o Deus, Eu fui, nos exime, oh, aleluia, aquilo que você entendeu pra Deus, aleluia, o Senhor manda te dizer que é só o Senhor. Vai passar, essa dor no teu coração, aleluia, é só o tempo, aleluia, pra te amadurecer, mas a tua vitória vai chegar, aleluia. Não tem vista do Senhor, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. Oh, aleluia, oh, aleluia, confia no Senhor, aleluia, não desanima, porque Ele está me confortando, aleluia. Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua casa, aleluia, ele está cuidando da sua família. Aleluia, 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 agradeço ao amor. Lamamu Amém 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 Amém